Aí começa a tocar no meio, vem o Ramírez, tenta uma arrancada, Ramírez botou na frente pro... Comparou o Chelsea, o Oscar que devolve pro Ramírez que vai pro goooooool! Ramírez do Brasil! Brasil! Uma tabela, Ramírez Oscar! Brasil! Novos companheiros do Chelsea na Inglaterra, o Oscar acabou de chegar e a arrancada do Ramírez, esse é o meio campo, que surpreende, que aparece, viu o espaço, foi embora! Tocou, recebeu, na saída do goleiro um tapa pro fundo do gol! Ramírez, camisa oito, faz o terceiro gol dele com a camisa da seleção brasileira, o primeiro do Brasil aqui no Recife, abre o placar, o Brasil contra a China. Tá sofrendo com calor né, tá abafado o tempo aqui em Recife, ele tá sofrendo. Olha o Brasil arrancando, Hulk na bola, boa, passe pro Oscar, se quiser vai tocar pro Neymar, fazer! O gol! Neymar! Do Brasil! Brasil! Arranca Hulk! Marca Neymar! Brasil! Comemora o torcedor Larruda! Hulk toca, pôr a chegada do Oscar, que não foi egoísta, não foi cominha, teve visão e precisão! No passe, ó! Só rolou! Sem trabalho! Um tapa na bola do Neymar pro fundo do gol! O Brasil faz dois a zero na China! De vez em quando, o Neymar arrumou um companheiro de dança na seleção, no Santos é o André, na seleção é o Lucas e ele chega a dez gols, é um artilheiro da era Mano Menezes! Do Chelsea, os titulares aí do time, do time da Inglaterra. O Oscar, o Ramírez e o Davi. Olha o Hulk, vai batendo um gol! Que nada! Passe bem pro Lucas! Pro gol! Lucas! Gol do Brasil! Brasil! Ele foi caminhando por aquilo que é a característica dele, levar pra dentro e bater com a esquerda, mas sem egoísmo, viu a chegada do Lucas, tocou a bola pro Lucas dominar e bater no canto direito, pelo chão, sem chance pro goleiro Zeng, pro fundo do gol! Lucas, camisa sete, tendo aí o seu segundo jogo seguido como titular, marca o segundo gol com a camisa da seleção brasileira e aumenta a vantagem contra a China no comecinho do segundo tempo no Recife, com quatro minutos, três para o Brasil, zero para a China! Brasil saindo com o Davi Luiz, tocou a bola pro Neymar, dá uma arrancada, vai pra cima da marcação, encarou e não conseguiu passar pelo Yu. Perdeu a bola pro zagueiro, recupera o Marcelo, voltou do Neymar, vai bater pro gol! Gol do Hulk! O rebote é de Hulk! Ajeitou, bateu, foi gol! Gol! Gol, Hulk! Gol do Brasil! Brasil! O nordestino paraibano Hulk Vem para a região dele E mostra lá a camiseta 100% nordeste Declara o seu amor para a Paraíba Já disse que a gente encontrou por aqui torcedores Dizendo que vieram de João Pessoa Vieram da Paraíba Só para prestigiar o Hulk E depois do lindo lance do Neymar Que a bola explode no travessão Agora no rebote ele ajeitou E bateu firme Com declaração de amor a Paraíba O quinto gol de Hulk com a camisa do Brasil E aí vira a goleada 4 para o Brasil 0 para a China Aí vem de trás O Rômulo Passa o Marcelo Recebeu do Lucas No gol do Brasil Gol Neymar Agora vira a goleada Vira a festa do torcedor do Recife O Marcelo Pachon recebeu do Lucas E aí no meio da área Presença do artilheiro da seleção brasileira Neymar Camisa 11 5 a 0 Já é o melhor placar Da era ou da gestão Mano Menezes Nesses dois anos E 28 jogos A seleção não tinha vencido ainda Por 4 gols de diferença Por 5 gols então muito menos Vai ser o super clássico das Américas Roubou de novo o bola O time do Brasil A chance do Oscar Fez o cruzamento Pro gol Pro gol De Neymar Gol do Brasil Brasil Vacilou na saída de bola A China Um gol Gol do Brasil O Neymar Tocou O Oscar Cruzou E de novo Ficou fácil Pro Neymar Mandar Pro fundo do gol Abriu um sorriso Lá no estilão dele Diz que tá sempre sorrindo Até que ele tá fazendo Lá como centroavante Tá Tá fazendo o gol Tá sobrando Ele tá fazendo Ele perdeu aquele gol de cabeça E aquele gol no final Que ele teve Ele tentou Fazer uma coisa mais bonita Que teve Mas tá finalizando Eu fico pensando No ganhando o Daniel Que foi titular Até sexta-feira Contra a África do Sul Que era um jogo mais difícil E num jogo desse Mole, mole, mole Molíssimo Pro centroavante Pro centroavante Ele saiu do time E tá assistindo Os outros jogadores Fazer dois, três gols Se ele estivesse jogando Com certeza Ele ia ter feito também Os dois gols Abriu lá na esquerda O Lucas Bola pra ele Vai pra área O Hulk Fica na meia O Neymar Lucas Levou pro Hulk Ajeitou pro Lucas O desvio Pro gol 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 contra De Liu Gol do Brasil O Hulk Deu o passe pro Lucas Quando ele dominou Veio E desviou Pro próprio gol chinês O Liu Esse o gol contra Não é Não é Esse o gol aí Esse gol aí Não é o gol da China O time do Brasil Vem pro jogo Com o Marcelo O juiz tá dando pênalti O juiz tá marcando Penalidade máxima Na Chegada do Marcelo A área Marcelo O Marcelo Tabelou Quando correu Na frente O rapaz Com o braço Tirou o Marcelo Da jogada Olha O rapaz Se protegeu Muito mais Do que empurrou O Marcelo E o Marcelo Caiu Agora Daí dizer Que isso é pênalti A bola Tá lá Três metros Lá no alto O jogador Chinês Se protege Bota o braço Assim E o Marcelo Caiu Igual um balão Apagado E o Fez o pênalti Marcelo Pode fazer o oitavo Gol A seleção brasileira Com o Oscar Não guardou O dele ainda Partiu Bateu De pé direito Pro gol Oscar Gol Do Brasil 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 Faz um bacar Daqueles raríssimos A seleção brasileira No pênalti Cobrado Pelo Oscar Oito a zero Para a seleção brasileira Agora vai entrar O Heber Vai sair O Davi Luiz E aí eu tava falando Do goleiro O Oscar Faz o segundo gol Dele com a camisa Da seleção Do goleiro Do goleiro E aí to